E tamo de volta com mais Drova Forsaken Kin Pô, no episódio passado nós descobrimos os segredos de Drivanius Descobrimos o que aconteceu com as divindades Ou os auto-intitulados deuses de Drova Só que eu esqueci galera Cês tão ligados que tem essa porta aqui né Eu ignorei porque eu não consegui abrir Mas tem alguma coisa por aqui Que eu abandonei Provavelmente que vai me fazer abrir essa puerta Opa Ah, eu sabia Eu tô gravando um pouquinho direto Pera aí Aqui ó Era óbvio que tinha alguma passagem aqui Que eu não abri Tá O que será que tem aqui dentro Vamos ver Tem um anel aqui Opulent Berserker Ring Opulent Restaura 5% de vida por oponente morto Caramba Eu vou usar Cara, eu não vou mais morrer galera Eu não morro mais agora Eu não morro mais Eu não morro mais The Wall The Wall Olha, Pink Floyd 65 de defesa Caraca Escudo Iron Shield The Wall é melhor O The Wall é bem melhor É, não tem mais nada aqui Era isso que tinha pra pegar aqui Era esse o segredo dessa região aqui Bom, vamos embora direto Ahn Vamos ter que entregar o cristal pra Nemeton Agora E ver o que que vai rolar Eu acho que é aqui que a gente vai zerar o jogo galera Vamos lá Aquela sombra que a gente derrotou Tá bem aqui Agora que a gente resolveu o puzzle Vamos olhar com mais calma Isso aqui no meio Ahn O que será que é isso aqui no meio? Essa tal criatura Parece um deus Parece um homem Eu não sei se isso aqui é um elmo Na cabeça dele Ou se são chifres Mas definitivamente Cada um recebeu um cristal E se tornou as divindades desse mundo aqui, né? Fora isso Não dá pra entender muita coisa De onde vem os Drogger Os mortos-vivos Também não dá pra entender Tem muita coisa nesse jogo aqui Que não dá pra você entender Que não ficou claro Que não explicaram direito Que não dá pra saber o que aconteceu E que ficou Pairando, né? Na história aí Que não tem como saber o que houve Vamos embora daqui Vamos direto pra Nemeton Vamos entregar O cristal pros nossos amiguinhos Eu não vou nem passar perto dos Remnants Pra não ter briga A gente já sabe Que vai ter porrada lá Quer dizer Eu vou ter que passar pela frente aqui, né? Mas vambora Vamos direto pra E se a gente voltasse lá E se a gente voltasse lá nos saqueadores Nos Raiders E conversasse com eles Será que teria algum diálogo adicional? Porque a gente fez as tumbas Vamos passar nos Raiders Olha o jogo dando umas travadinhas zoadas Por que que tá dando essas pipocadas? Pera aí Tá dando umas pipocadinhas zoadas Deixa eu ver se o OBS não tá bugado aqui O áudio bugado, né? Alô, alô? Tá normal Quando dá essas pipocadas no jogo Eu fico com medo do áudio bugar Isso não é meu PC não É o jogo que tá dando umas agarradas Estranha Eita! Que isso? Para! O que que é isso, cara? O que que tem essa sombra aqui, velho? Será que ela tá matando todo mundo? Será que essa sombra tá matando todo mundo? Ah lá Eu estava na câmara do Drivanius Eu achei o elmo dele Ei, espera Aqui não Diga isso ao Ed Ok Vamos lá falar com o Ed Bom trabalho, discípulo Vamos lá falar pro cara Que a gente achou o elmo do Nexus O jogo não manda a gente fazer isso Mas vamos falar Cara, por que que tá aparecendo essas sombras Pra lá e pra cá Atrás de mim? Será que é porque eu tô com o elmo na cabeça? Ou é porque eu entrei na tumba do Drivan... Do... Dos deuses lá Ahn... Cadê o cara? Hum Ahn... Ah, dá pra aprender a lutar melhor com o machado, né? Vamos pegar tudo de ponto Que a gente tem pra pegar aqui Não tem mais nada que eu queira pegar, não Ahn... Cadê o cara? Tá dormindo? Vamos falar com a Amélia Ah, vamos dormir aqui Daqui a pouco a gente pode falar com ele, né? É meia-noite Vamos acordar às nove Vamos dormir pra falar com ele, né? Toda vez que a gente mata os inimigos Tá dropando umas paradas pra gente Cara, tem umas cartas aqui que eu nunca li Vamos ver Ahn... Cada imperial deverá completar a peregrinação Ou sete santuários pelo menos uma vez Tradicionalmente A jornada começa no Templo de Luna Ahn... Na Floresta Antiga Ahn... Cada peregrino precisa fazer um sacrifício apropriado Ahn... Eu não consigo aguentar ver a inação de Nemeton Os bigones estavam planejando algo Da maneira como as coisas estão indo Drova e a vida aqui não vai durar para sempre Eu vejo minha pequena cine crescer E eu estou imaginando que tipo de mundo ela vai ter pra viver Ahn... Eu já falei com alguns amigos sobre isso Precisamos de algum abrigo Um lugar onde podemos nos encontrar Guardar nossos achados Trocar informação Precisamos... Descobrir o segredo dos bigones Para uma drova melhor Ahn... Pela terra das lendas que fomos prometidos Pela minha pequena cine O Olaf Ahn... Reija e Monko encontraram armas antigas Em ruínas antigas Essas armas possuem uma qualidade Como nenhuma outra Diferente de qualquer coisa que eu já vi Elas vão direto para o nosso estoque Elas são... Muito diferentes e muito pesadas Ninguém vai ser capaz de brandi-las com facilidade Talvez possamos encontrar o uso para elas um dia Ok Vamos falar com o Ed aqui Que a gente encontrou o elmo do Drivânio Vamos ver o que vai rolar Ahn... Ei, ei Cara, eu encontrei a câmara do Drivânios O que? Aonde estava? O que você achou? Ahn... Está embaixo da torre vermelha Pode chegá-lo através do tempo do sol E o que tinha lá? Ahn... Estava cheio de pesquisa Nos últimos dias dele Ele estava trabalhando nesse Nexus Helmet Mostre para mim Sem as anotações Eu não consigo entender Ahn... O que mais você aprendeu? Hum... Talvez seja melhor você ver Ahn... Eu vou dizer aos outros Nexus Helmet Ahn... Se é a última coisa que eles estavam trabalhando Talvez seja útil Ahn... Se podermos encontrar Respostas em algum lugar É na torre vermelha O Nexus vai ser capaz de Ajudar você lá Ok Quando eu chegar na torre vermelha Com esse elmo aqui Nós vamos obter respostas Eu vou vender tudo aqui Nossa, olha o dinheiro, bicho É muito dinheiro, cara Caramba Cinco mil Voltei a ser rico Elmo de legionário Ele vende um elmo de legionário Interessante Olha lá O mapa dos santuários Eu não tinha esse mapa Olha Ahn... Interessante Eu não tinha esse mapa Com o meu personagem Bom saber que ele vendia isso Deixa eu ver se vale a pena vender tudo Vale a pena Talvez não vale a pena vender todas as armaduras Acho que eu vou comprar o elmo dos legionários Pronto Ahn... Cadê? Ah lá Esse é um elmo romano de verdade Esse é de fato um elmo de legionário Um elmo romano Ahn... Não temos mais o que fazer aqui Vamos embora Ou dá pra fazer poção Vamos embora Não tem mais nada pra fazer aqui Vamos voltar pra Nemetton E tomara que não tenha Inimigo muito poderoso no caminho Eu pensei que eu fosse ganhar alguma recompensa Por falar com ele o que a gente encontrou Mas não ganhamos nada Pô, essa mulher vai morrer aqui? Pô É, não tem nada que a gente possa fazer A mulher tá morrendo Vamos vazar Vamos direto pra Nemetton Não tem mais o que fazer Lá em... Ai, cara Não tem mais nada Aê Cara, vai ficar tendo isso aqui toda hora, né? Toda hora vai vir um bicho desse aqui? Vamos vazar, então Deixa eu comer uma comida aqui Pronto Que vai regenerar a vida GG Eu não tenho mais nenhuma side mission pra fazer Eu espero que eu não tenha mais nada pra fazer Já posso fazer tudo isso aqui Não tem mais nada pra fazer aqui Vamos vazar Ah, eu posso fazer uma armadura, não posso? Eu vou craftar mais uma armadura Antes de eu falar com alguma pessoa Deixa eu ver se eles já estão aqui, meus companheiros Não estão aqui Não estão aqui Opa Ahn... Não O Angus não fala nada O velho Vamos ir na nossa ferreira Na Shunake Vamos fazer a última armadura lendária E aí, mulher? Faz uma armadura pra mim Ah lá Ela fez uma armadura leve Ahn... Deixa eu ver Ela é a mesma coisa Mas ela é leve Essa daqui Essa daqui dá pra rolar cinco vezes seguidas Essa daqui acho que não dá não Vamos ver Só três Pode crer Aquela ali é pra arqueiro Pra quem usa adaga Pra quem corre pouco Pra quem é leve Essa daqui é pra quem usa arma de duas mãos Machado Às vezes até escudo, né? Você aí Molvina está esperando você Próximo da Gruta Sagrada Não deixe ela esperando Vamos lá Molvina, cadê você? Where are you, Molvina? Oh O que esse cara está fazendo aqui? Aê Nossa Eles conseguiram? Hum? Obrigado por me ajudar na pesquisa Hum Ei Eles conseguiram Cadê o outro cara? Ah O Nemeton Eu retornei da Floresta Primeva E trouxe o Cristal Divino Ela examina o Cristal Ela vê que está vazio Como os outros Mombert tinha razão Sobre os Cristais Divinos Precisamos carregá-los Você sozinho Conseguiu o Cristal Eu como herdeira do Mor Não posso condenar isso Você colocou o nosso bem-estar Em primeiro lugar Mas precisamos trabalhar juntos Eu vou te mostrar algo Venha A runa do corvo A nascente da paz em Nemeton O corvo criou tudo o que você vê Aquilo que criamos é frágil Mas estamos perto do objetivo Mais do que antes O povo da Floresta Primeva Não terá a vida deles de volta Eu não acho que Teria sido fácil pra mim Mas o que fizemos com o Javali Foi necessário Assim que entrarmos na Torre Vermelha O passado se tornará irrelevante O poder das divindades vai prevalecer E toda a drova será transformada Ela se tornará a terra das lendas Para que todos possamos viver em paz Sacrifícios serão feitos Mas nunca vamos perder a visão do objetivo final E os cristais divinos Que nos trouxeram até aqui Vamos nos levar Quer dizer Vamos nos levar até lá Mombert tinha razão Precisamos carregá-los Para que possamos Para que eles possam nos ajudar Na Torre Vermelha Pegue os cristais divinos Leve o cristal divino Para o Mombert Ele está no Red Moor Procurando a divindade Deve haver um lugar Onde eles embunham o cristal divino Com magia Ela chega até o seu pescoço E te dá o colar Eu uso esse Esse é o símbolo de Nemeton Eu uso ele Esse colar foi passado para mim Pelo meu pai, Dória Foi ele que fundou o Nemeton E com isso O sonho e nosso futuro Ah lá Um sonho que agora pode ser real Pegue esse símbolo Vai protegê-lo Assim que você tiver carregado O cristal divino Vamos estar prontos Para fazer a nossa parte Vamos preparar o ritual E os meios de entrar na Torre Vermelha Por Nemeton Por Nemeton Cacete, bicho Ok Eu ganhei Reduz o dano de instância e foco Esse colar é ruim Esse colar é ruim O que esse cara vende aqui? Ele faz poções aqui, né? Eu já tinha poções aqui Vamos comprar umas Healing Potions Com ele aqui Essas Healing Potions Que curam 5 São São bem fortes, né? Ahn Não tem mais o que fazer aqui Que vá curar Vambora Eu vou ter que ajudar o cara Porque o cara desapareceu, né? Não tem mais nenhuma missão Para fazer aqui, cara Aparentemente acabaram Todas as missões, eu acho Ou será que tem alguma missão Para fazer aqui nos guerreiros? Deixa eu ver Não tem Caramba Vamos ir atrás do cara lá No Morbid Moor Seja lá Onde ele esteja É sudoeste Ou sudeste South East Né? Ahn É south East É sudeste South East Então vamos lá Vai aparecer aquele fantasma De novo Para bater na gente? Provavelmente, né? Eu vou ficar sendo perseguido Para sempre Pelo espírito Eu sou o Prescutador do véu Aquele que perfurou o véu Para outro mundo Preciso ser morto Para que o segredo Morra comigo Os espíritos Nunca vão me perdoar South East É para cá, né? Eu já estive aqui Oi Eu já estive aqui Vem, bicho Vem 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 A impressão minha Tem mais criatura Aleatória aqui Parece ter mais monstro Aqui do que antes Não parece? Oi Não parece ter mais monstro Acabou Negócio chato, cara Vamos lá Estamos quase chegando Seja lá onde for Não dá pra matar, não Nem com o nosso elmo dá pra matar Eu vou catar tudo isso aqui Eu não sei pra que serve Eita Ah, eles estão aqui Monvert, tem certeza? Deve estar aqui Deve estar de alguma maneira conectado com os divinos Esse lugar e seu domínio Dê uma olhada em volta Estou tentando contatar os divinos Eu sinto algo Hennick, alguma coisa não está certa Eu consigo senti-lo Tem algo Ah, tá doendo Monvert Ódio, dor Raiva Tudo está fluindo por mim Deve ser o divino Ele me vê Morreu Caralho Caramba Ele ainda está vivo Mas está muito fraco Temos que levá-lo de volta Precisamos, Monvert Precisamos dele Ahn Eu vou cuidar dos cristais Eu mesmo Não podemos deixar o discípulo Sozinho Monvert Precisa ir a Nemeton Não temos escolha Cuide-se, discípulo Essas criaturas tinham algo a ver com os divinos Fique longe das divindades Para que você não receba o mesmo destino do Monvert Se tem alguém que pode fazer É o discípulo Vamos levar Monvert A Tenemeton Leve ele de volta Eu vou segurar o lugar Cuidado Cara, que bicho era esse que me atacou Uai, as águas ficaram vermelhas Eu tenho a impressão minha Eu tenho a impressão de que as águas ficaram vermelhas Não ficaram? Ou elas já tinham essa cor e eu não estava ligado? Nossa Eu não tinha vindo aqui Eu não me lembro desse Ou esse lugar mudou agora Ou eu não tinha vindo aqui Eu acho que eu não tinha vindo aqui Está muito diferente, cara Parece que tem alguma forma Caralho Ai, cacete Que isso, bicho Está tudo vivo aqui Tem uma forma de vida crescendo aqui Nesse lugar aqui Meu Deus Meu irmão Ah, isso aqui carrega os cristais Provavelmente, né? Caramba, cara Minha magia no máximo Nossa O objeto absorve a energia do muro e transmite pelo chão Minha magia no máximo Eu vou seguir isso aqui Caramba Eu acho que os três Os três cristais devem estar carregados, né? Vamos continuar vindo aqui pra ver o que tem Ok Meu amigo Antes de ativar qualquer coisa Eu quero ver... Caraca, olha isso aqui Antes de ativar qualquer coisa Eu quero ver o que tem aqui Então foi isso que aconteceu com o Red Moor Por isso que o Pantano Ficou desse jeito Agora a gente já pode ir Vamos lá Vamos ver Você vê um dispositivo peculiar com 3 soquetes vazios Inserir o cristal das planícies inundadas Você insere o cristal no soquetes e houve um clique Inserir o cristal da floresta primeva Inserir o cristal divino Você ouve um grande estalo E a máquina ganha vida Ok Eu vou ter que matar as coisas agora? Eu acho que eu vou ter que matar as coisas Para a máquina carregar Ah, olha só Eu acho que eu vou ter que matar as coisas Se render as coisas O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tá mais aparecendo inimigo. Ah, parece que funcionou, galera. Beleza. É até o cristal encher. Vamos lá. Não tá mais aparecendo. Maluco? Não tá mais aparecendo. Não tá mais aparecendo. Aqui já foi. Vambora. Agora vamos pro último. Não tá mais aparecendo. Não tá mais aparecendo. Não tá mais aparecendo. Acabou. Acabou. Não, não acabou. Falta pouco ainda. Aí. Seja lá o que for, vamos lá. Carregamos os três cristais. Agora é só voltar. Agora é só voltar? Qual que é o caminho pra sair daqui, bicho? Acho que é pra cá, pra baixo, né? É pra cá Agora é só subir Caramba, que lugar bizarro, né? Eu não me lembro do Morbid Moor ser desse jeito Talvez eu nunca tivesse vindo aqui Ou ele ficou diferente depois de um tempo Assim como a Floresta Primeva mudou Eles foram embora pra Nemeton Ok Eu espero que o Druida não tenha morrido, cara Seria muito ruim se ele tivesse morrido Ele se sacrificou tanto por Nemeton Ser morto assim seria mó sacanagem, né? Ele pode acabar ficando cego Igual o Lilo Mas eu acho que ele não vai morrer Sobre as criaturas do Morbid Moor Elas são construtos de carne, né? É... Depois que o dispositivo Foi colocado no Morbid Moor Ele mutou A forma de vida que tinha aqui E sugou a vida Mas deve ter criado uma doença lá O acúmulo de matéria orgânica Pelo dispositivo Deve ter criado uma doença Que fez essas criaturas Por isso a quantidade de sangue Por isso tudo ficou vermelho Espero que dentro da cidade Esteja tudo bem, né? Vamos ver se vai estar tudo bem Dentro da cidade Se não vai estar tudo uma merda Se não vai estar todo mundo morto Deixa eu ver se atualizou a quest Os cristais estão carregados Beleza, não mudou nada Aê, nossa Asmus Ah lá Espero que você tenha trazido Os cristais imbuídos de magia Os druidas estão aqui Obrigado por me ajudar com a pesquisa O Lilo está aqui O Leo, no caso Espero que o Momber Esteja vivo, cara Cadê o Momber Eu sabia que era perigoso lá Mas eu ainda Eu subestimei o perigo Temos que despachar novos guerreiros Eu estou marcando Uma nova expedição Mas para fazer isso Eu vou precisar Eu imbuí os cristais divinos Com magia Entregar os cristais O que? Você sozinho Consigo sentir o poder Isso De jeito nenhum, cara Você saiu de lá vivo Primeiro você encontrou a Mandrágora E agora você sobreviveu ao canal Moor Loucura Eu também consigo sentir a mágica Deve funcionar Temos que usar o poder do poderoso javali Mais o cristal divino Deve ser o suficiente Vou preparar tudo Imediatamente Cadê o Momber Estou preocupado com o Momber Ele está vivo Discípulo Traga o Momber Ele vai ser necessário Na torre vermelha Mas o Momber Ele está indisposto Eu duvido que ele estará pronto Para o que virá Não podemos esperar Mas de novo Não conseguiremos fazer Sem ele Para além disso Não tem mais ninguém Que quer entrar na torre vermelha Do que ele Hennick Prepare seus guerreiros Vamos colocar os divinos No cristal Então vamos entrar Na torre vermelha Quer dizer Vamos colocar o cristal divino No lugar E entrar na torre vermelha Mas Ele levanta o queixo Por Nemeton Discípulo Vá buscar Momber Ele provavelmente Está descansando Com os druidas Diga a ele Que precisamos dele aqui Olha Será que vale a pena Será que o Momber Vai morrer Eu vou buscar o Momber Galera Assim que o Momber Estiver aqui Estaremos prontos para ir Eu vou buscar ele Mesmo achando Que ele vai morrer Galera Eu vou buscar o Momber Mesmo achando Que o Momber Vai morrer Eu vou buscar ele Aonde que ele está Ah ele está aqui Deixa eu ver essa carta Ah O Moor Continua conquistando Toda Nemeton Mas o Corvo Divino É forte As pedras de fronteira Amplificaram seu poder E nos protegeram Do influxo Do Moor Uma das fronteiras Uma das pedras Foi destruída Perto da Maceira E o Moor Se espalhou por lá De imediato Ah O Corvo É ambos intrigante E amedrontador Para contemplar O quão rápido Acontecem as coisas Isso será uma lição Para nós Precisamos proteger A fronteira Como o Momber Está Você voltou Que bom Pensei que você Tivesse sido pego Momber Está falando algo Totalmente incompreensível Pelo menos Ele ainda está vivo Eu estou observando Para ver se ele vai ficar bem Molvina me mandou Ela quer que lutemos A torre vermelha E precisamos do Momber Eu não acho que ele tem Força suficiente Mas Eita Que tipo de falação É essa Vindo de você Quando invadirmos A torre vermelha Eu estarei bem lá O que aconteceu com você Eu senti o divino Ele falou comigo Eu não sei Que seja Não era uma voz Que eu ouvi Era como se ele Quisesse converter Toda a dor Passando por mim Ao mesmo tempo Ele pegou A minha dor Também Mas a dor dele Era mais antiga Era a dor Dos bigons Os bigons Feriram os divinos Eu sou forte O suficiente Eu quero terminar isso Quando poderemos Entrar finalmente Na torre vermelha Eu estarei lá Vamos Eu vou também Não posso perder isso Caramba Bicho Vamos dar um save Antes da gente Fazer merda Vamos lá Olha a descrição Da quest Monbert está pronto Torre vermelha Aí vamos nós Vamos transformar Drova na terra Das lendas Caralho Caralho A torre vermelha Está próxima Estou pronto Você tem a energia Que precisamos Monbert Eu estive esperando Esse momento Minha vida inteira Estamos quase lá Molvina Eu estou pronto Vamos entrar Com o discípulo Asmus e Rennick Preparem-se Não haverá volta Falem comigo Assim que estiverem prontos Cara É agora Esse é o ponto De não retorno Do jogo Está todo mundo bom? Saudações As criancinhas Não falam nada Um dia Serei mais rápida Que você Ela vai dar um talismã Para a gente? Eu acho que eles vão Dar um talismã Para mim Olha lá Crew de talismã Eles deram Nossa Ganhamos uma quest Espera aí No final do jogo No final do jogo Cara No finalzinho do jogo Bicho Caramba Quem é Ruga Carote Quer Asmus Caramba No finalzinho do jogo No finalzinho do jogo Eu ganhei uma quest Eu deveria fazer Essa quest Sim ou não Ah cara No finalzinho Mano My very own talisman Eu consegui um talismã Mas está faltando Uma peça de couro As crianças dizem que Rura Pode me ajudar Bom galera Eu andei 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 E eu não encontrei Ninguém Com o nome Que as crianças Disseram para mim Ninguém Chamado Rura Para poder Dar uma olhada No talismã Vamos lá O Malbert Está vivo? Ele está com agonia Nossa Ele está Gemendo de agonia Vamos lá Por Nemeton Eu estou pronto Para a torre vermelha Tem certeza Assim que começarmos A missão Não haverá volta Eu tenho certeza Todo mundo Em posição Vamos começar Hennick Mombert Asbus E discípulo Os maiores guerreiros De Nemeton Vamos para a torre vermelha Juntos Vamos trazer paz A Drova Por Nemeton Por Drova Comecem Estamos prontos Não seremos capazes De sustentar isso Por muito tempo Vocês não podem Comecem Estamos prontos Não sabemos exatamente O que está nos esperando Na torre vermelha Fiquem em alerta Estejam preparados Para tudo Não conseguiremos Segurar Saquem as armas Reparem-se Caralho Caramba bicho Conseguimos Estamos na torre vermelha Molvina Molvina O círculo Ficou escuro Não possui mais magia Aqui Significa que não tem como voltar A não ser que Achemos os divinos Mais para frente Na torre Tem várias divindades Consigo sentir a presença deles Logo os Remnants Saberão que estamos Na torre vermelha Precisamos ir rápido Assim que conseguirmos Assim que conseguirmos os divinos Vamos ser imparáveis Olhe em volta Precisamos discutir Decidir como vamos abrir o portão Para as salas mais acima Caramba Capítulo 5 A torre vermelha Eu espero que Esse seja o final do jogo Galera O círculo perdeu Todo o poder mágico Tivemos sorte Que ainda tinha algum sobrando Nós finalmente estamos aqui Minha vida inteira Tem sido tentar Entrar aqui Olha em volta Inacreditável Estamos perto Eu consigo sentir Logo o Nemeton Se tornará A terra das lendas Carai Tem uns pedestais Aqui Um alce Um corvo E uma criatura Quadrúpede Quer dizer Não que o alce Não seja quadrúpede Uma raposa Aqui Uma lira Luna Mãe da empatia E da harmonia Aqui tem um desenho Parece parte de uma runa Olha esses símbolos Não estou familiarizado Mas com certeza Significam algo Talvez estejam Vinculados A alguma coisa Tá bom São dois símbolos Iguais Aqui Um, dois Será que Será que é isso aqui Vamos olhar de novo Os símbolos Pra cá Não tem nada Será que é só fazer igual Tá aqui Não dá pra fazer igual Tá aqui Se não Eu vou tampar ali Será? Será? Não é esse símbolo Deixa eu dar uma olhada Aqui Ah, é esse símbolo Um, dois Fica com um buraquinho No meio Acho que é esse Será que é isso? Não ficou claro Se era isso, né Não parece ser Esse o símbolo Ah, esses, né Essas marcas Essas pinturas Têm algo a ver Com a porta Mas eu não sei o que Alguma coisa Tá faltando Olha em volta Você vai encontrar algo O que tem a ver Essa porta aqui? Ah É uma Beleza Tem que usar A lira aqui, né Tem umas luzinhas, né Peraí, vamos ver Eu vou ter que ver Vamos ver Ah, tá Um, três, quatro, dois Três, quatro, um Ah Olha o desenho aqui na parede Ó Temos o desenho aqui, ó Vamos pegar Vamos pegar essa Essa pena Ah Num pedestal na sua frente Tem uma escultura Que parece uma pena enorme Você não consegue Diferenciar Que tipo de material Ela é Mas a pena É adornada Com vários Com várias É Ranhuras Pegar a pena Quando você toca Quando você toca na pena Memórias antigas Inundam sua mente Você vê Uma grande tropa De guerreiros Indo pra uma montanha Eles carregam Uma runa Um receptáculo Você sente A felicidade E a incerteza deles Momentos mais tarde Os guerreiros Começam a batalhar Uma grande águia E a etérea Eles estão em menor número Muitos morrem Quer dizer A águia é mais poderosa, né E quando o líder deles Fere a águia Ele cai E ainda assim Consegue prender a águia Na runa Caramba Ah Já sabemos Parte do puzzle Aqui, ó Já temos Parte do puzzle Aqui, peraí Ah Puxa É quatro E puxa um pra baixo Vamos ver É quatro Peraí É quatro E puxa um pra Eu vou deixar assim Aqui no meio Abriu também E tem um puzzle Aqui também Ah Também parece Que do outro lado É diferente aqui Será que é assim Vamos ver aqui Você vê uma escultura Que é como uma pena Coberta Com ranhuras Pequenas Ah Ela tem a palma De uma raposa Ah Ela tem a forma Da palma De uma raposa Pegar a palma No meio dos lagos E rios Você vê um grupo De viajantes Numa floresta Pantanosa Alguns estão com roupas Leves Mas nenhuma armadura Eles estão procurando algo Eles chegam até Uma clareira Mística Ah Uma sombra negra Aparece E os ataca Pelo chão Agoniado Pela floresta Como se Do nada Uma raposa etérea Ataca o grupo Mas parecia fraca Depois de uma breve luta Eles prenderam ela Numa runa O momento Se desvanece A floresta Visivelmente Perde a vitalidade Em alguns lugares Uma semen Uma névoa negra Fica por cima Da terra E o grupo Rapidamente Se espalha Ah Ok Aqui não ficou claro O que que é Isso aqui Já temos A palma Da raposa Já temos Ah Eu acho Que eu sei O que que é Isso galera É na direção Que tá a setinha Tá vendo Ó A setinha Tá pra cima Então eu acho Que isso aqui É pra cá Vamos limpar Tudo aqui Se a setinha Tá pra cima Eu acho Que é assim Vamos ver A setinha Tá mostrando Que isso aqui É em cima Esse daqui É aqui Vamos ver Será que é isso Nossa Pode tá Completamente Errado Vamos ver Não Não parece ser isso Deixa eu dar uma olhada Será que é invertido Essa merda Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Eu acho que tem uma parada No meio Não tem Tipo Uma parada Aqui Não tem nada a ver Rapaz Esse puzzle Tá complicado Ou será que tem alguma coisa Que eu tô ignorando E eu não tô conseguindo Não é possível Deixa eu colocar Parte dos negócios Aqui na Na parada Vamos ver o que vai rolar Palma da raposa Aqui A pena do negócio Aqui É uma águia Não é um corvo A criatura A mulher mandou eu olhar Em volta Pra ver se Tem alguma Solução Cara Não acredito Eu fiquei refazendo Aqui galera Um tempão Essa merda Eu fiquei refazendo Esse símbolo Aqui Em cada canto E depois Eu fiquei mudando Esse símbolo Aqui Pros símbolos Daqui de dentro Pra esses símbolos Aqui E fiquei colocando Eles aqui Pra Pra ver se dava E acabei Que eu consegui Não entendi Porra nenhuma Desse puzzle É o puzzle Mais mal feito Até agora Eu acho Que eu não vou Mais precisar Da lira Daqui pra frente Provavelmente Vai ser só Briga agora Eu acho Deve ser só Porradaria Aqui tem Uma gralhada De De alce Outra escultura Está no pedestal A forma dela Parece Uma gralhada Você olha A distância Você vê Um grupo Saindo De uma torre Vermelha Indo pra longe Da floresta De drova E para as montanhas Em uma floresta Verdejante Eles ficam Diante De um Alce Majestoso Ele luta De volta Mas está Claramente Cansado Assim que O alce É capturado E colocado Dentro da runa O grupo Corre Pela floresta Sem vida E Para trás Deles Uma névoa Escura Surge Ok Esse é o Último Tá Acabou O portão Abriu Por aqui Maluco Como você conseguiu isso Discípulo Ah eu fiquei tentando Até conseguir mano Aquele puzzle Era uma merda Tudo aqui parece Tão alienígena Concordo Olha Eu descobri O puzzle E as relíquias Deviam ser colocadas Em cada lugar Bom ter você Do nosso lado Os bigones E suas estruturas Esquisitas Provavelmente Tem armadilhas Também Eu não sei O que nos espera Na parte de cima Mas precisamos Ahm Dos rune vessels Do contrário Isso Isso é por nada Temos que ir rápido Não se esqueçam Do porquê Estamos aqui Por Nemeton Seguiremos você Por Nemeton Carai Fiquem alerta Nossa Atenção Não vamos atacar De qualquer maneira Esse construto É um dos golems Discípulo Já lutou com alguma coisa Dessa antes Não já Se nos espalharmos Ah Ele pode bater forte E tem um alcance longo E feitiços poderosos Muito bem discípulo Você cuida do golem Vamos atacar Os bigones Prepare-se Agora Bora Caramba Bem lutado Os bigones São fortes Mas Não pensam E sem vontade Nenhum sentido De camaradagem É por isso que vencemos Eu tenho pena deles Depois de Todo esse tempo Preso nessa condição No Moor Eu senti O que acontece Se nossa conexão Com esse mundo Se tornar corrupta Mais do que motivo Para despachá-los Para o próximo mundo Não por nada Eles são chamados De bigones O tempo deles Acabou Vamos governar Drova Vamos Peraí bicho Tem um monte De item aqui Para pegar Tem um monte De coisa aqui Olha esse mapa Aqui Cara Drova Era assim Ela era cheia De cidades Tem um pergaminho Aqui Os círculos De runa Vão funcionar Assim que Foram fortificados E Carregados Com força Primal Os efeitos Permanecem Estáveis Assim que Enquanto nenhum Poder secundário Ocorrer em volta Isso deve impedir Os efeitos Que interferem Com a conexão Das runas Essa barreira Ela parece As runas Que brilhavam Na torre vermelha Monbert Sim É similar Mas é mais fraca Com o poder Do javali Poderemos Abri-la Você conseguiu Podemos passar Sigam-me Continuem Se movendo Cara O bagulho Está louco Mais bigones À frente Preparem-se Não tem golem Muito melhor Mostre Porque somos Uma família Hã? Mas ela não Tacou fogo Nos outros Família Ok Eles ficam Resigendo Né? Caramba Eles ficavam Revivendo Tinha que destruir O cristal Conseguimos Bom trabalho Mano Esse diálogo Foi estranho Mostrem pra eles Porque somos Uma família O que foi Aquela coisa Amaldiçoada Eu não sei Parece manter Os bigones Vivos Poder mágico Deles Não foi capaz De escapar Do construto Tentando escapar Da morte Se você Tentar escapar Da morte Você nunca Encontrará paz É o que Dória Meu pai Dizia A morte É parte Da vida Lembre-se Gradan Lembre-se Do Gradan Ele está No próximo Mundo Pensando Em nós Assim como Pensamos Nele O que quer Que esteja Naquele próximo Mundo Eles vão ter Sorte Em tê-lo Recebido Lá Chega Precisamos Encontrar A runa Olha em volta A energia Parou Deixa eu ver Se dá pra Ah Tem como Ler Coisas Aqui Obviamente Relatório Da missão Dos batedores As montanhas Em 10 De octávia 283 A missão Teve que ser Abortada Prematuramente Mesmo Antes de Chegarmos As montanhas Percebemos A névoa Negra Se espalhando No horizonte Levando Em conta A ação Do terceiro Espírito Da natureza A névoa Deve ter Se expandido Ah Como eles Capturaram Um terceiro Espírito A névoa Ficou maior De acordo Com nossas Estimativas Iniciais Vai levar Aproximadamente De dois A três Anos Para que Chegue As colônias Caramba Assim que Capturado Os espíritos Não podem Ser liberados De novo Mesmo Que capturemos Eles Não podemos Fazer Pouco a pouco Caso Do poder Enorme Deles A julgar Pelas Circunstâncias Da captura Alonga O longo Tempo Dentro De uma Runa Se eles Forem Soltos Eles vão Soltar A ira Contra Nós Caramba Mantenha Seus olhos Abertos Ok Cuidado Olha 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 em volta O que tem que fazer Aqui Tecnicamente Está tudo Quebrado Não tem mais O que fazer Aqui Ah Mais uma Barreira Chamo Mombert Ninguém Morreu Né Esses Relatórios São interessantes Os bigones Entendiam Como documentar Suas observações Muito bem Eu encontrei Outra Barreira Mágica Dá uma Olhada Eles Estão Todos Mortos Eles Queriam Defender A floresta Todo Aquele Sangue Não Temos Tempo Para Ficar Mergulhando No Passado Precisamos Subir Para Pegar A runa Vamos Carai Outra Barreira Precisamos Estar Próximo Devemos Estar Próximo Você Ainda Tem Força Mombert Deixe-me Tentar Podemos Passar Continuem Maluco Estamos Próximos Do Topo O poder Mágico Dos divinos É tão Forte É inacreditável Ele energiza Essa runa Também Olha Você Sabe O que Isso Faz Não Tenho Certeza Mas Eu Reconheço Algumas Dessas Runas Os Círculos Parecem Agir Como Uma Barreira Protetiva Um Feitiço De Proteção O O que Aquilo Parecia Como Não Não Pode Ser O Chifre Dos Remnants Eles Estão Aqui Maluco Irmã Que Que alegria Ver Você Formação De Defesa Remnants Avante Como Vocês Todos Subiram Aqui Quando Você Entrou Na Torre Vermelha Você Enfraqueceu A Barreira Ao Fazer Isso Você Selou Seu Destino Seus Malditos Hipócritas Primeiro Corvo Depois O Javali Vamos Parar Você Do Contrário Todos Vamos Acabar Como Os Bigones Eu Não Vou Deixar Vocês Pegarem As Runas Se Prepare Discípulo Irmão Vamos Criar A Terra Das Lendas Vamos Lutar Pela Nossa Causa Você Está Fugindo Se Acovardando Da Responsabilidade Assim Como Você Sempre Faz Um Covarde Que Quer Sair De Drova Ao Inves De Pegar O Destino Com Suas Próprias Mãos Você Não Se Lembra De Como Costumava Ser Só Um Lunático Iria Querer Voltar Para Lá Silêncio Ninguém Fala Com Nosso Líder Assim Eu Vou Cortar Sua Língua Venha Então Maluco Os Caras Meus Leais Abaixem As Armas O Que Isso Não Tem A Ver Com Ninguém Só A Minha Irmã Ninguém Precisa Derramar Sangue Aqui Nós Vamos Decidir Com Nosso Próprio Sangue O Que Você Diz Irmã Lutaremos Deixe Que Os Divinos Pronunciem O Julgamento Ao Guiar Nossas Lâminas Vamos Decidir Quem Vai Receber A Runa E Quem Vai Ditar O Destino De Drova O Que Julgamento Pelos Divinos Significa Que Todos Nós Vamos Morrer Caramba Ela Vai Lutar Para Atrás Pela Paz Nenhum Sacrifício É Tão Grande Mais Uma Vez O Sangue Vai Fluir Em Drova Uma Última Vez Mesmo Que Eu Tenha Que Tirar Das Veias Do Meu Próprio Irmão Eu Vou Lutar Por Nemeton Eu Vou Lutar Por Toda Drova Molvina A Herdeira Do Mu Nada Mal Todos Vocês Testemunham O Julgamento Dos Divinos Você Nunca Me Derrotou Em Batalha Irmão Vir Aqui É Um Erro Aquelas Eram Lutas Onde Ainda Éramos Jovens Os Erros Feitos Por Você O Erro Foi Feito Por Você Porque Eu Não Sou Mais O Pequeno Gero Daqueles Dias Irmã Maluco Eles Vão Decidir O Destino De Drova No Duelo Eu Nunca Quis Que Chegasse A Isso É Tarde Demais Caramba Caramba Ele Tá Só Aquecendo Gero Tem algo Errado Com a Runa Eu Não Tenho Escolha O Que Está Fazendo Caralho Molvina Não Pode Ser Como Isso Pode Acontecer Estávamos Tão Perto Eu Não Queria Lutar Eu Não Queria Matar Minha Irmã Mas Ela Não Me Deixou Escolha Os Divinos Não Me Deram Escolha Drova Se Tornará Terra Das Lendas Precisamos Retornar Para Terra De Qual Viemos E Eu Levarei A Gente Para Lá Agora Estamos Mais Poderosos Que Os Divinos Por Que Deveremos Moldar Drova Nossa Imagem Possuímos O Poder Para Mudar O Mundo Inteiro Eu Tenho Poder Eu Farei O Círculo Tem Algo Errado Com Círculo Alguém Extinguiu Ele Malbert Nada Disso Importa Os Divinos Falaram Eu Falei Por Jero Por Liberdade Malvina Como Dos Divinos Gero Quero Quero Elevar Acima Dos Divinos Oh Oh Renek Isso Molvina Está Morta Assim Como Nemetton Não Pode Se Defender Os Divinos Pertencem A Nós E Vamos Transformar Esse Mundo E Nós Vamos Virar As Novas Divindades Desse Mundo Eu Nunca Mais Vou Obedecer Os Divinos Eu Decidirei O Meu Destino Ajoelha-se Em Diante De Mim Jurem Lealdade A Mim Ou Entrem Na Arena Se Desejam Se Não Desejam Me Se Vou Matar Ele Bicho O Que Aconteceu Com Círculo Não Brilha Mais Não Pera Eu Não Vou Te Seguir Eu Chamo Você Para O Julgamento Dos Divinos O Que Você Está Falando Está Louco Alguém Quer Lutar Com Gero Eu Admiro Sua Coragem Coragem Sem Sentido Mas Você Tem Meu Respeito Malu Eu Eu Te Mandar Para Os Divinos Lute Peraí Bicho Não Peraí Bicho Olha o dano Do Gero Cara Ah Morreu Por Nemeton Gero Ele Está Morto Eu Eu Dine Segura Onda Como Isso Pode Acontecer O que Faremos Sem o Gero Essa Essa Uma Boa Batalha Do Jeito Que Deveria Ser Discípulo Venceu Vamos Seguir Vamos Seguir Discípulo Mas Discípulo Não Podemos Duvidar Do Julgamento Dos Divinos Discípulo É O Governante De Drova Isso Não Pode Ser Gero Nossa Liberdade O que Você Fez Olha Nemeton É Minha Família Não Posso Deixá-los Na Mão Discípulo Molvina Confiou Em Você E Você Seguiu Ela Você Se Provou Digno De Governar Drova Nós Ficamos Juntos Na Torre Vermelha Juntos Vamos Governar Drova Você Quer Reunir Os Acampamentos Discípulo Por Uma Drova Unida Nós Não Vamos Os O Por A Vontade Dos Divinos Vamos Seguir Você Os Divinos Falaram Vocês Ouviram Eles Se Ajoelham Diante Do Herdeiro Carai O Conflito Antigo Acabou Eu Juro A Minha Aliança Minha Lâmina Pertence A Você O Discípulo Discípulo Eu Sinto Que O Poder Mágico Está Enfraquecendo Já Que A Runa Se Dissipou Alguma Coisa Está Errada Vamos Procurar A Runa Por Aqui Caraca Caramba Bicho Os Irmãos Se Mataram A Toa Cara Eu Não Queria Que Acabasse Desse Jeito Eu Não Queria Que A Movina Morresse Eu Não Queria Que Ninguém Morresse Bicho Finalmente Estamos Aqui A Runa Está Bem Na Nossa Frente Os Divinos Pertencem A Nós Finalmente Nós Temos Olha Para Isso Algo Não Está Certo A Névoa A Névoa Caramba Ela está Se A Névoa Está Quase Chegando Chegando Em Nemetor Os Monolitos Não Estão Mais Ativos O Círculo De Runa Que Deixava Os Monolitos Com Força A Conexão Deles Deve Ter Sido Desfeita Durante A Luta A Névoa Vai Nos Engolir Discípulo O que Faremos Temos Que Restaurar Isso É Insanidade Levamos Uma Eternidade Inteira Para Decifrar Dos Segredos Restaurar Seria Não Nós Será Que Os Divinos Podem Nos Ajudar Discípulo Sim É Dito Que A Névoa Apareceu Quando O Terceiro Divino Foi Capturado Se Eles Foram Liberados A Névoa Vai Embora Vamos Liberar Eles Precisamos Liberar Os Divinos Ou Vamos Morrer Todos Aqui Assim Como Todos Em Drova Eu Eu Testemunhei O Poder Dele Pros Meus Próprios Olhos Se Liberarmos Eles Eles Vão Matar Toda Drova Tenho Certeza Mas Nós Sobreviveríamos A Névoa Vai Nos Consumir Do Contrário A Gente Vai Morrer Com A Névoa Eu Achei Alguma Coisa Na Câmera Do Líder Dos Bigones Do Que Está Falando Drivanus Fez Um Elmo Que Me Permite Comunicar Com As Divindades Comunicar Com As Divindades O Que Isso Vai Fazer Eu Vou Tentar É Nossa Melhor Chance Eu Espero Que Você Sabe O Está Fazendo Discípulo Mas Eu Vou Te Dar Uma Chance O Que Mais Podemos Fazer Eu Vou Precisar Do Javali Eu Já Tenho Contato Com Ele Você Coloca A Mão Na Runa Sua Mão Esquerda Toca A Runa Da Verdade Sua Mão Direita Da Gentileza Você Respira Fundo E Foca No Poder Está Diante De Suas Mãos Você Relaxa E Solta O Ar Subitamente Uma Fúria Toma Conta De Você Todos Seus Músculos Ficam Tensos Seu Coração Bate Como Um Martelo Pulsando Pelo Seu Corpo E Sua Respiração Ela Fica Mais Forte Tentar Ficar Calmo A Raiva Está Tomando Conta De Você Você Sente O Poder Divino Tomando Conta Dos Seus Braços Pensamentos Inundam Sua Mente Se Espalhando Por Você Todos Os Momentos Que Você Se Sentiu Sem Poder Algum Quando Você Ou Outros Foram Agredidos Desafios Que Você Não Pôde Conseguir Conquistar Momentos Que Você Se O O Mundo E A Vida Você Não Pode Parar De Pensar Em Como A Natureza E Seus Habitantes Foram Cruéis E Feridos Um Pensamento Permanece Ficando Maior E Maior Até Que Ele Te Consome Você Volta Para Floresta Primeva Na Primeira Árvore Você Sente A Raiva Na Origem O Poderoso Javali Está Diante De Você Com Vários Javalis Mortos E Porquinhos Espalhados As Criaturas Se Sentem Enfraquecidas Abandonadas Cheias De Raiva Caramba Bicho As Trevas Recaem Sobre Seus Olhos Quando Você Perde O Sentidos Você Detecta Um Calor Entre Suas Mãos E Um Grito Sem Fim Da Sua Garganta Então Silêncio Caralho Os Espíritos Das Divindades Presas Aparecem Diante De Você O Poder Deles Não Tem Mais Raiva Ele Está Lento Frio E Calculado No Escuro Eles Estão Encurralados Você Sente Que Eles Não Recebem Você Como Um Amigo Você Se Sente Alienado Drivânios Nos Seus Textos Os Textos De Drivânios Aparecem Em sua Mente Como Como Posso Simplesmente Provar Que Eu Mereço A Confiança Deles Depois De Um Curto Período De Tempo Você Se Torna Ciente Da Solidão Que Emana Das Divindades E Elas Passam Para Você Olha E Procura Seus Amigos Mas Só vê As Trevas Uma Memória Gentil Quebra Aparece Para Você Você Ouve Uma Voz No Refúgio Em Harmonia Com Os Divinos Ah Eu Me Lembro Dos Valores Do Refúgio Virtude E Harmonia Ah Lá Sem Você Não Poderíamos Condenar O Kendrick Agora Você É parte De Lemetton Parte Da Família Os Meus Amigos A Floresta Primeira É perigosa Precisamos Ficar Juntos Faremos Tudo Por Nossas Famílias Pelos Nossos Amados Eu Nunca Mais Vou Ter Medo Tô Pronto Pra Lutar Eu Acredito Em Você Carote E Você Também Discípulo O Povo Alá As As Criancinhas Calma Crianças Não É Porque Estamos Aqui Hoje É Sobre O Discípulo Vocês Agora São Guardiões De Nemetton Vamos Celebrar Molvina Você Fez A Nemetton Um Grande Serviço Não Só Pra Nemetton Pra Todo Mundo Carregue A Runa Com Orgulho Nós Conseguimos Gradan Ficaria Orgulhoso Aceitar O Poder De Suas Memórias Ou Revisitá-las Vou Aceitar Caramba Você Sente A Solidão Se Dissolvendo O Poder Das Divindades Agora Brilha Mais Ainda Assim E Ele Vai Você Percebe Um Calor Emanando Fluindo Deles Um Momento Mais Tarde Você Se Encontra Paralisado Pela Dúvida Você É Forte O Suficiente Para Confrontá-las Você Se Sente Fraco O Sinal Das Divindades Te Deixa Com Medo Você Se Lembra Das Virtudes Da Coragem E Dos Desafios Que Você Enfrentou Alá Alá Maluco Eu Enfrentei Tudo Eu Tô Pronto Discípulo Venceu A Arena Uma Boa Luta Uma Vitória Digna Louvados Um Viva Um Eu Vou aceitar Eu Aceito Minhas Memórias O Javali Suas Memórias Te Dão Poder Você Se Torna Ciente Do Que Você Experienciou O Poder Da Divindade Agora É Uma Brisa Gentil Ela Aquece Você A divindade Agora Sente Sua Força E Você Sente A Hesitação Deles As Divindades Se Submetem A Você Você Se Sente Poderoso Pode Fazer O que quiser Eu Me Lembro Das Virtudes De Compaixão De Quando Eu Ajudei Os Fracos Alá Kay Porquinho Ei Kay Você Brincou Com Discípulo Alá Velho Nós Sobrevivemos Graças A Você Os Escravos Eu Finalmente Voltei Para George Farm E Eu Posso Trabalhar Lá Todo Mundo Que Eu Salvei Velho Quando Estávamos Com Problema Você Apareceu Os Lenhadores Finalmente Possamos Podemos Cortar Madeira De Novo Eu Também Mas Meus Ombros Estão Doendo Caramba Os Cachorrinhos Cara Os Animais Que Eu Tratei Bem Até Os Animais As Imagens Que Você Tem Te Enchem De Amor E Felicidade Você Se Sente Aquecido E Seguro O Poder Em Você E O Poder Dos Divinos São Idênticos Você Agora Reconhece Isso Assim Como Eles Vocês Olham Um Para O Outro Como Se Fosse Um Espelho Você Encontrou Minha Câmara Estou Feliz Drivanius Finalmente Alguém Que Pode Aplicar O Conhecimento Que Eu Coletei Conhecimento Que Eu Dediquei Minha Vida Toda Eu Tive Que Esconder Meus Registros Para Que Não Caíssem Nas Mãos Erradas No Entanto Eu Sabia Que Eles Eram Dignos De Entendimento E O Significado Deles Era Importante Meu Povo Foi Guiado De Maneira Errada Ah Mas Essa É Uma Outra História Mas Você Discípulo Você Está Aqui Você É Digno Você Continuou Minha Pesquisa Algo Que Eu Falhei Em Fazer Você Vai Mudar Esse Mundo Para Melhor Eu Sei Até Logo Conseguimos Discípulo Você Fez Isso O Poder Dos Divinos Está Enradiando De Você Está Feito Eles Confiam Em Mim Vamos Liberá-los Pera Eles Confiam Vamos Liberar Eles Ou Eles Confiam Em Mim Nossa E Agora Vamos Liberá-los Você Ouviu Destru Discípulo Você Pega O Javali Salvamos Drova Olá Nós Ficamos Isso Os Divinidades Estão Liberá-los Eles Acabem A Red Tower Os Divinidades Fly Over Drova E DRIV A Dez Fog Once Mais Nature Estreve Toda Vida Returna E Divina Warmth Subfuses Everyone In All Of Drova Agora A World Lies Before Us In Which The Divinities Have Been Set Free A World In Which We Need To Leave Them The Room Which Is O Them We Looking Towards An Uncertain Future One Without The Power Of The Divinities Without Rural Magic But Then The Bok Disappears On The Horizon And Lands We Have Never Seen Before Appear A New World Lies Before Us In Which We Still Have To Find Our Places Dronva... Dronva... E você... Maluco! Conseguimos! Esse é o final bom? Nós salvamos Dronva e liberamos os espíritos. Caramba! Eu queria agradecer de novo ao pessoal da Just2D por ter me dado aqui. Uh... Obrigado, galera, por ter me dado o clube para jogar seu jogo. Foi uma experiência muito boa. Eu queria que mais empresas lembrassem e ajudassem os criadores de conteúdo assim, cara. Cara, esse jogo caiu como uma luva. Uma surpresa, né? Eu gostei demais desse jogo. Demais, galera. Dronva Forsaken Keen. Será que tem cena pós-crédito? Que jogo bom, galera. Eu pensei que... É... Eu pensei que... Eu acho que tudo que a gente fez afetou o final, né? Nós conseguimos o final bom. Eu acho que esse é o final bom, tá? Nós... Soltamos as divindades. Não temos mais runa. Nem magia. Mas nós temos um novo mundo para explorar. E esse mundo agora é muito mais... Vai ser muito mais fácil para as pessoas viverem nele agora, né? Não tem mais a Death Fog, né? Tudo que nós fizemos dentro do jogo... Cuidar de animal... Salvar as pessoas... Lutar na arena... Tudo isso ajudou no final. Caramba, que jogo foda, bicho. Muito bom, cara. Bom... Vejo vocês no próximo vídeo. Ahn... Não sei qual vídeo trarei para o canal. Talvez eu faça todos os finais. I don't know. Final bom, final ruim. Acho que eu vou postar os finais bons e ruins no canal, galera. Quem sabe, né? Ou vocês podem procurar na internet. Fui!